Salve, família Pertestatia! Voltamos com mais Mario Kart 8 Deluxe! Novas pistas, galera! Taça Gato da Sorte! A segunda Copa, que foi disponibilizada pela Nintendo, de quatro pistas novas aqui. Começando com uma do Mario Kart Tour, uma da Nintendo DS, uma do Game Boy Advance e uma outra que deve ser inédita. Isso! Vambora? Bora! Bora! Ai, que emoção! Que emoção! Ai, que emoção! Ai, que emoção! Ai, que emoção! Direta do Mario Kart Tour pra vocês aqui, ó! Que emoção! Enquanto isso, ó, já vai deixando joinha, comentário, a gente também dá uma forcinha! Velocidade em Tóquio! Ué! A gente tinha feito uma de Tóquio, se eu não me engano, mas era à noite. Essa aqui é de dia. Ai, meu Deus! Acelera! Acelera, Deus! Uhul! Valeu! Ai! Ai! Quem foi eu na aula? Descobre aí, Deus. Ô, louco! Sai da minha aba, sai pra lá, esse casco verde, quase que ele me pega também, ai caramba, é um grotão, como é que chama isso? Eles tinham traduzido para o português de Portugal, tinha ficado engraçado. Ai, não consigo lembrar. Olha, me enganou aquele negócio ali. Tem uma rampinha ali, você tentou ir aí? Não tem que ter, você conseguiu? Não. Vai ver que é porque a gente está usando anteninha. São lugares que são inacessíveis. Ai, é verdade. Ai meu Deus. A gente fica tão merda. Olha a cancela. Passou-me sem parar? Passei. Paguei meu pedágio. Não pagou nada, pegou-me em cartão. Verdade. Tem que parar, ó. O que que me passou aí? Oh, Larry. Socorro. Ai. O louco. Nossa, levei uma cascada na linha de chegada. Eu acho que nunca joguei. Eu acho que nunca joguei. Passa-ga-to-de-sort. Nunca joguei. Tá bem mal. É, aqui está mais bonito, evidentemente, que na versão original, né? Acelerou! Cuidado com o Larry. Ei! Casquei e bananei ele. Gente, o que que são essas curvas? É, aqui o trânsito é movimentado, minha gente. Gente! A gente está indo para o litoral, é? Aparecendo, né? Opa! Ai! Quase bati no fretábulo. Ai! Ai, meu Deus. Ai, filho da p... Ei! Que eu estou apanhando aqui mais coisa que a minha. Gente, né? Na hora que eu ia ultrapassar, ele meteu um casco para trás. Não, não era para interpretar isso. Ai, que chute. Esse jogo deixa a gente confuso, né? Vem, Limeyoshi. Olha aí, ó. Casco vermelho. Esse jogo está parecendo a Rodovia Oswaldo Cruz. Está mesmo. Horrível de descer a serra. Cuidado. Quem estiver indo para Ubatuba, Caracatacuba... Nunca vá para o Lão Samba. Melhor pela Tamunhos. Ou você vai por dentro, por São Sebastião. É, muito melhor também. Pode descer emigrantes e ir pela Rio Santos. É. Ai! Um casco verde? Um casco verde. Foi meu, hein? Que sacanagem. Estava em segundo? Estava em segundo. Estava em segundo. Estava em casco verde. Olô! Acabou com a minha corrida. Olha aí, ó. Tem quarto. Olha isso, minha gente. Daisy gosta de praia. Ela pega estrada todo dia para praia. É, estou vendo. Estava acostumada. Estava acostumada com as curvas traiçoeiras. Exato. Bora. Mas o nome é nome. Jardim Celeste de Nossa. Como essa pista bonita? Também nunca joguei. É, joguei a Boy Advance. Eu não joguei a Game Boy. Exclusividade. Quem sabe onde a gente consegue procurar? Sim. 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 Meu Deus. Já estava fazendo caquitas. Eu tô correndo daqui da minha. Pede feijão. Nessa hora da noite temos muitos japoneses arrasando no online. Essa hora é a hora favorita dos japoneses, eles ficam cheios de apetite. Ai... Casco. Ai meu Deus. Quedamos pequenos. Quedamos pequenos. Quedamos. Um, dois, três. Ae! Dobradura de novo. Dobradinha. Dobradinha até de tarde. Ai que chique. Tá pegando o jeito. Agora vamos ver a outra. Agora a próxima é inédita. Tem? Bom, se bem que para mim todas essas foram inéditas. Até o do Mario Kart Store. Agora é inédita para vocês também. Vamos ver. Mansão Ninja. Mansão Ninja. Nossa, parece um ninjarama. Olha isso. Pode crer. Do... Cashcrafted Road. É, isso mesmo. Pode crer. Não lembra? Nossa, essa aqui deve ser embaçada, hein? Sem bola. Sem bola. Sem bola. Olha, a gente saiu de cima de um telhado. Nossa, que da hora. Não é? É sim. Ó, já comecei o que? A fazer carro. Achei um atalho aqui para ir por cima. Nossa, que pista maluca. Ixi, tá baixando. Meu Deus. Vocês viram? Telhado abaixa. Olha. É muito. Parece muito o ninjarama. Parece. Com certeza deve ter sido inspirado nessa frase. É, eu acredito que sim, hein? Olha. Passamos aqui por uma parte do telhado, de novo. Meu Deus. Tá bom. Ô, louco, minha gente. Gente, que tudo, hein? Olha que voo. Vou cortar caminho aqui. Ai. Olha o casco vermelho. Que coisa chata. É o Larry. Gente, que pista. Super. Nossa. Achei um outro caminho aqui. Criativa. Muito. Entendo como sempre acertando a voa. Ô, louco. Cai aqui. Tinha que ser puxado pelo Laquipe. Ai. Maldito hora que eu tava recuperando todo o casco. Ai. Maldito hora que eu tava recuperando todo o casco. Vambora, Yoshi. Vambora. Vambora, Yoshi. Cai. Por que vambora, Yoshi? Droga, droga, droga. Droga, droga. Droga, droga, droga. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que me passou. E... Acabou! Aie! Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Gente... Que pista. Que pista. Que pista. Que pista. Iiii. Vê o resultado. Que pista é essa, hein? Só tem cara de Mario Kart. Que pista. Show. Você tinha pista de que a pista ia ser assim? Não. Não dava pista, né? Aprovadíssimo até agora. Nossa. Tudo de primeira. Que filé de pista, hein? Uhum. Bom, e agora as outras copas, ó. Vão ser liberadas aos poucos. É, agora... Vão ser liberadas ao meu prazer na Nintendo. Tem copa até dezembro de 2023 pra ser liberada. Só Deus sabe quanto tempo tá próximo pra ir. Ainda vai demorar um tempinho, minha gente. Mas tá muito legal. Muito. Taça, graças da sorte. Parabéns a Daisy. Yes. Pronto. A sua taça. Um lado, o Daniel e o Manu. Toda a sua, Daisy. Olha aí, ó. Fechou. É uma taça com formato de noz. É a taça gato da sorte. Que sorte. Que sorte, Daisy. Gente, adorei. Muito bem feito. Muito bom. Aprovadíssimo. Fiquei com bolha no dedo de jogar. Eu gostei mais da Ninja apesar do vídeo muito bem. É, eu também gostei. Eu achei muito interessante. Muito previsível. Gosto de pista assim. Muito. Olha, né? Deve ter coisa muito interessante vindo a caminho aí. Muita coisa interessante. Gente, isto é Mario Kart 8 Deluxe com os novos pacotes de pista que a Nintendo havia prometido. Exatamente. Isso é só o começo. Exato. Então aguardem que vem muito mais novidade por aí. Então, joinha, comentário, compartilhamento. Dá aquela forcinha aí pra gente que a gente fica muito agradecido. Isso. Taca-lhe o dedo no like aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe com as novas pistas. É isso aí, pessoal. Tchau.